Olá, eu sou o Ney, bem, acabou de chegar um pedido aqui do Aliexpress, ele veio aqui nessa caixa, e vamos abrir aqui para a gente descobrir o que tem dentro dessa caixa, beleza? Vamos fazer o Unbox. Bem, vamos iniciar, vou abrir aqui, estou com a faquinha aqui, vou correr de ser em um estilete, mas eu acho que aqui também não resolve, né? Vamos começar aqui, veio bem embalado, já adiantando aqui, isso aqui é uma luminária que eu comprei de cabeceira de cama. Aí vamos ver como é que ele vem da caixa, ele vem bem embalado aqui, tudo com isopor, isso aqui vai dar um trabalho danado de tirar aqui. Tá bom, certo aqui. Tá bom, certo aqui. E aí 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 vamos abrir podemos tirar aqui essa belezura aqui que é uma luminária de cabeceira vou colocar na cabeceira da cama viu muito bem embalado é continuo todo em alumínio parece ser um material de qualidade ele gira e aqui embaixo ele vem aqui com uma fonte de uns cabos tem alguns parafusos aqui também já acompanhado com ele quase para fixar enquanto agora eu vou fazer a instalação e depois eu vou mostrar como ele vai ficar na parede, beleza? na cabeceira da cama bem, com relação à instalação ele vem com esse ferrinho aqui na parte traseira eu teria os parafusos parafusos aqui isso aqui no caso eu tenho que colocar isso na parede e vai ser no caso na vertical para que eu possa colocar ela mais ou menos assim vai ficar assim e eu posso girar no caso vai ser assim eu posso girar para um lado ou para o outro eu coloco quando isso aqui estiver na parede eu encaixo com os parafusos e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 bem essa foi a luminária de mesa que eu queria mostrar para vocês eu gostei bastante do produto bem bacana mesmo a luz muito bonita um ponto negativo que ela não tem aquele aquela função de minimizar né você não pode aumentar ou diminuir a intensidade da luz quando você for instalar você pode colocar tanto na horizontal como na vertical eu mostrei na hora lá que era para colocar sempre na vertical mas você pode escolher qual o lado melhor para você espero de verdade que esse conteúdo seja tudo para você forte abraço e até o próximo vídeo